Gente, e olha que presente especial que eu recebi da Liftera. Vamos ver o que é, estou curiosíssima. Acabou de chegar aqui. Gente, vocês não vão acreditar. O Liftera está me convidando para um passeio de barco em grande estilo pelo magnífico litoral do Rio de Janeiro, com muitos mimos e, claro, procedimentos estéticos de última geração para a gente curtir com a pele bonita, saudável e muito bem cuidada, né? Que a gente quer se cuidar também. E sobre os cuidados do Liftera com a doutora Juliana Neiva. Nossa, gente, já estou animadíssima e já até sei quem eu vou convidar. Bom, então eu já estou pronta para realizar o meu Liftera antes do meu passeio de barco. Então a gente se encontra no consultório da doutora Juliana Neiva. Gente, convite aceito e eu estou aqui muito bem acompanhada com a minha irmã e minha amiga Amandinha. Pois é, gente, hoje vamos ter um dia de beleza. Vocês estão animadas? Muito. Muito? Muito ansiosa. Então tá bom. E, pois é, então estamos aqui no consultório da Juliana Neiva e vai ter um tratamento incrível. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Bora! Inas, que prazer receber vocês aqui. Que bom te encontrar, Ju. Muito bom. Estão animadas para o passeio? Ah, animadíssimas. Muito mais, Ju. Em especial nesse novo ciclo, esse aniversário. E eu acho essa data muito especial. Porque a gente aproveita e faz um novo ciclo para o colágeno também. Nada melhor, Ju. Nada melhor. Ainda mais que vem surpresa por aí. Então deixa mais especial ainda. Com certeza. Cada uma de vocês vai receber um tratamento individualizado. Então a ponteira do Liftera que nós vamos atuar, a profundidade que vai ser feita, o número de disparos, isso para cada uma é feito de uma forma. Momento Liftera, né, Ju? Pois é, e depois do passeio a gente tem o Momento Futera. Porque a renovação da pele, viço, qualidade, ainda mais depois de uma exposição ao sol, é muito importante para deixar a pele glow, luminosa, linda. Ótimo. Então é cuidado antes e cuidado depois, né? Então vamos fazer essa pele mais bonita ainda. É isso. Momento Liftera? Momento Liftera. Para a Monique a gente vai fazer a região abdominal. A Monique não tem gordura, então é para a qualidade da pele, para deixar esse abdômen ainda mais esticadinho e o umbigo mais feliz. E a Amanda escolheu a região do braço para a gente melhorar a qualidade da pele, reduzir a flacidez e ela dá aquele chauzinho toda plena. Vamos fazer um protocolo que eu adoro para deixar o joelho mais up. Liftera feito com sucesso e agora, bora para o nosso passeio. Agora sim, devidamente cuidadas, vamos para o nosso dia com Liftera e Futera, com esse dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, para curtir com a minha irmã e minha amiga. Bora! Vai ser incrível! Olha! E ainda tem presentinhos Liftera para a gente. Que demanda! Amandinha, Belly e o meu. Então a gente vê o que a gente recebeu. Ai, que lindo! Bem-vindo a bordo. Depois de relaxar com movimentos confortáveis para o Liftera, chegou a gente aproveitar os momentos harmônicos no nosso passeio pelo litoral do Rio de Janeiro, para que a celebração seja completa. Preparamos um kit contendo bolsa, canga, chapéu de palha personalizado. Ai, gente, eu amo uma coisa personalizada. Para esse encontro, além de petisco, champanhe. Gente, está muito chique isso. Durante a navegação. Boa diversão. Ah, que maravilha! Meus parceiros Liftera e Futtera proporcionaram esse momento delicioso com a minha irmã e com a minha amiga Amanda, para aproveitar o meu aniversário e curtir esse sol, o mar e as minhas amizades. Porque para mim, beleza é isso. Algo que vem de dentro para fora, que se expressa através do nosso corpo em movimento, pronto para curtir a vida em qualquer momento. Tem coisa melhor. O Futeiro é uma tecnologia que deixa... A pele mais iluminada, com poros mais fechados, estimula a produção do colágeno. Então, é uma técnica muito interessante para fazer no pós-verão e cuidar para que ela fique mais saudável e mais bonita. Agora sim, passeio completo. Foi maravilhoso, né? O dia foi incrível, né, meninas? Pele muito bem cuidada pela minha Dermato Juneiva, minha amiga querida. Agora a gente está sentindo mais belas, autoestima lá em cima. Lindas, lindas. É isso. Quero agradecer aos meus parceiros Liftera e Futtera por proporcionar esse dia maravilhoso com elas. E também dizer que eu me sinto muito orgulhosa de ser embaixadora da marca. Um beijo e até a próxima.